Hoje em dia do soldado, 25 de agosto, a cerimônia aqui no CPOR, estou com a presença do vice-presidente da república, José de Alencar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela festa do dia do soldado, em que o Exército Nacional, através do CPOR, homenageia o nosso Duque de Caxias, Luiz Aldo de Lima e Silva, registro dos mais clássicos, dos mais importantes de comportamento da história do Brasil. Primeiro, quero dizer a todos vocês que aproveitando o momento de estar em São Paulo e recebendo hoje, às 5 horas da tarde, alta do Hospital Silvio Ibanez, onde estava em tratamento, vi que ainda dava tempo de vir aqui, que era a minha vontade desde o momento em que um neto meu ingressou para fazer o CPOR. Isso foi para nós, para a nossa família, motivo de grande orgulho, de grande satisfação e de muita honra, porque nós sabemos que o Exército Nacional, assim também como as outras duas forças, a marinha aeronáutica, elas primam pelo exemplo que transferem a todos que dela participam. É importante no ensinamento profissional, mas mais importante ainda, é o compromisso com o comportamento. É muito bom que um pai saiba que seu filho está no CPOR. É um privilegiado estar no CPOR. Pode ser que continue, pode ser que não continue, mas seja como for, terá tido oportunidade de ingressar e participar de uma instituição cara, uma instituição de que todos os brasileiros devem se orgulhar. E se orgulham, porque sabem da seriedade com que as questões são tratadas nessa instituição. Em todo sentido, especialmente aquelas ligadas à brasilidade, que é muito importante. Então, minha palavra é para trazer o meu abraço de congratulações a todos vocês e a todas as famílias às quais vocês pertencem, que estão aqui hoje participando desta grande festa do Caxias. Meus parabéns a todos e muito boa sorte, sucesso. E o sucesso está ligado ao comportamento, comportamento capaz de justificar a vontade nossa de fazer do nosso país, a nação, que lhe cabe, porque o país é grande, é próspero, é importante também os seus recursos naturais. E vocês são responsáveis para fortalecer cada vez mais essa força resistente do Brasil no Conceito das Nações. Muito obrigado pela oportunidade, ilustre comandante coronel Barbosa, de estar aqui para trazer esta mensagem a todos nesta grande data. Muito obrigado e muito boa sorte para vocês, sucesso. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir.